Aqui na feira do Chique Chique, aqui no Requeijão, aí o pessoal vendendo queijo, vendendo tudo E aqui tá nosso amigo Rafa, né? Manda um alô aí pro pessoal, Rafa Alô aí pra Luísa Vazegrande, Antônio, lá em Água de São Paulo E a galera toda aí que curte, cinco raios Quem é mais? Vai curtir mais um raio ainda, né? Não tô comprando peijinho pra tomar um café Aí você manda seu alô aí É, alô pra pessoal do São Paulo, pra Valdo, pra Elisândia, pra Antônio, pra todo mundo Pode sorrir, dá uma sorrida aí E aqui nosso amigo Júnior E aqui a feira do Chique Chique, nosso amigo Júnior, rapaz Nosso amigo Júnior Júnior aí vendendo o requeijão, vendendo queijo, né Júnior? Muita gente mandando mensagem pra você, né? Conversando com você sobre o requeijão Tá bonito aí o requeijão, tá de conta aí? 40 quilos 40 reais, né pessoal da cidade de Irecê Olha o namorado ali, ó O requeijão queijo? Então pessoal, os queijos são de boa qualidade, né? O queijo aqui é de boa qualidade, doce, rapadura, bolo, é... Ginete todo o tempo, biscoito, peito, aqui é a feira da cidade de Chique Chique, a gente sempre tá mostrando tudo, né? A gente também tá mostrando também a tapioca aqui, elas vendendo tapioca, vendendo pepino, vendendo quiabo, né? Aqui, ó os que abrindo aqui, tudo cortadinho, tudo negoçadinho, vendendo puento, vendendo tudo, né? Os aio aqui, ó, tem de tudo aqui, a feira da cidade de Chique Chique, ó Pode vir comprar pessoal, é... e aqui... a gente... o pessoal gosta mais é... do requeijão aqui, ó Aqui eu registro mais um vídeo aqui, da cidade de Chique Chique O pessoal gosta muito da feira da cidade de Chique Chique, aí a gente fica registrando, fazendo um registro aqui Da feira da cidade de Chique Chique, o pessoal ali vem passear E aí a gente tá mostrando, né? Barato, barato, barato Fala aí, tudo baratinho, tá de quanto? Quanto? Fala de quanto? Aqui é o doce, aqui é a rapadura de amendoim Um abraço de bom você Ó, legal Legal, olha ele aqui, olha gente, olha ele aqui, o Júnior Aqui é o Júnior, olha É o queijo, requeijão Valeu pessoal, aqui eu vou encerrar as minhas publicações, valeu Júnior Tchau, tchau Tchau